E aí pessoal, meu nome é Leandro Henrique, estou aqui hoje para gravar um screencast bem rápido aí. Imagina, para suprir uma necessidade, você ter uma API, um sistema aí que vai estar aberto para que outros desenvolvedores consumam a sua API aí, possa ter acesso a alguma funcionalidade. Só que o que acontece? O browser, quando você faz isso de outro domínio, ele bloqueia o acesso, como aqui, por exemplo, tentei acessar desse domínio screencast.app, ele não deu acesso a esse outro domínio, que na verdade, nesse caso aqui é só um subdomínio, mas o browser não entende isso. Então, o que acontece? Ele fala que não foi possível acessar e negou. Ele está tentando acessar, simplesmente, esse endereço aqui, que só mostra a data e a hora atual. Viu aí, né? Tá, tão simples, mas ele não deixa acessar. Existem vários pacotes aí, chamado Laravel Cores, que prometem essa funcionalidade. Eu instalei apenas um, que prometia resolver isso, mas não sei o que aconteceu e ele não funcionou. Bom, então eu li alguns artigos, inclusive do Vidal Velho aqui, que me inspirou a criar esse pacote, de forma que fosse configurável aí, para atender todas as necessidades aí que eu preciso. Então, vamos aqui instalar, para resolver essa situação, para ele atualizar a mensagem. Aqui o front, nada mais tem. Vou mostrar primeiro, enquanto eu vou pôr para instalar aqui, na verdade, o pacote. Enquanto ele instala, eu vou estar mostrando para vocês aqui. O que o pacote faz? É só um plugin do ângulo aí, que mostra a mensagem, o scratch, o scratch, o Laravel Cores aí, ele tenta buscar essa informação. Pode ser get, pode ser post aqui, pode ser qualquer tipo de informação que um hash foi aceita, que vai estar impedido. Então, eu vou na instalação desse pacotezinho, para resolver isso. Como ele não conseguiu, ele coloca a mensagem, não foi possível atualizar. Se fosse possível, ele deveria atualizar e dar até a hora ali. E assim, você pode estar na questão de cadastrar um cliente, ou cadastrar qualquer outra coisa, você vai estar impedido, ou mesmo de buscar a lista de clientes, por exemplo, que o browser simplesmente vai estar te bloqueando, dando essa mensagem aqui, falando que o domínio não está autorizado. Certo? Bom, ele finalizou aqui a instalação pelo cache. Eu vou fazer o segundo passo, que é colocar na media o pacote. Vamos na API. Tem dois lugares aqui. O primeiro, caso você não saiba qual que é, você coloca aqui no primeiro aqui, que ele sempre vai estar executando. ou você pode simplesmente colocar aqui, escrever aqui, por exemplo, cores, e colocar só nas rotas que você precisa. Eu vou pôr padrão para todas as rotas serem executadas. Agora eu vou executar de novo. Ele já atualizou. Vou até atualizar aqui. Atualizou com data e hora. Quer dizer, está liberado. Ou seja, eu vou também executar aqui um PHP. PHP, vou dar, é, menos S, local roxo, 8080. E vamos estar executando aqui. Local. Opa. É, está errado. É 8080. E vamos atualizar. Também conseguiu acessar, certo? Bom, beleza. Então, quer dizer, qualquer domínio consegue acessar essa mensagem que está aqui para ser consumida essa API. Sabe o que acontece? Às vezes você quer liberar só para alguns domínios. Então, aí que vem aqui a parte, a terceira parte, daqui para baixo, que é opcional, só se você tiver uma necessidade. Vamos lá adicionar o Provider. Então, lá, em configurações, app, na seção de Providers. Depois, o que ele pede para publicar os arquivos? Eu vou publicar. Quando ele publica os arquivos, ele gerou um arquivo aqui para mim. Cores. A verdade é que ele pegou o arquivo que já estava aqui, na instalação anterior, que eu não limpei, mas ele vem, o padrão é assim. Só voltando, certo? Ou seja, tem acesso a todos os domínios aqui. Está liberado. Certo? Beleza. Agora, se você quiser só liberar um domínio ou outro, você pode vir cá. Deixei aqui que ele estava aqui. Aqui está liberado e aqui vai estar bloqueado, porque o domínio está na lista. Se você quiser que ele adicione na lista, você põe local roxo. Nesse caso aqui, como a porta é diferente da 80, ou da 443, você vai pôr a porta aí. Então, beleza? Opa. 80, local roxo. Não foi possível Acessar. Ah, porque eu pus aqui errado o S aqui. Beleza. Agora está liberado. Certo? Se fosse um subdomínio, por exemplo, fosse outra coisa, você teria que pôr aqui dois domínios, porque o browser não vai entender. Domínio por domínio. Certo? Beleza. É isso aí. Tá. Resolveu a situação. Esse é o plugin. Os passos 3 a 4 aqui, você faz só se você desejar personalizar. Caso não deseje personalizar, simplesmente o passo 1 e 2 já resolve a situação. Certo? Bom, beleza pessoal. Fico por aqui. Espero que a dica simples aí resolva para vocês e atenda. E até breve. TECHA PORTIO. TECHA PORTIO. Obrigado.